One Piece 946 Big Mom, que absurdo, que absurdo, poderosíssimo demais E Lufen, será que ele despertou? O que foi aquilo no final do capítulo? Pegou todos os detalhes, todos os segredos? Seja com falar nisto agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Ou Evandro, como vocês gostam de me chamar Gostou do Dino, eu sou um de ter um segredo pra contar pra vocês Nesse capítulo de One Piece 946 E que capítulo, o hype é real Depois do capítulo, eu acho que The Killer se mostrando ali O que aconteceu com o Supernova Eu achei que teríamos um break e não Continuou um hype interessantíssimo E esse capítulo veio pra comprovar aí tudo o que esperávamos Big Mom é demais, fala a verdade Antes de eu falar desse capítulo, aproveita pra se inscrever Se ainda não se inscreveu, vou ser Mangarático, Mangazila Fã de todas as séries, One Punch Man Bersack, One Piece Ativa os sininhos pra receber notificações de vídeos Bora lá falar desse capítulo que foi sensacional Capítulo começa com uma página dupla monstra Tanto no desenho, como quem estava nela Big Mom agarra Queen pelo seu pescoço E o gira no ar gritando pelo doce que ela veio buscar Algumas coisas interessantes aqui Queen deu pra ver um pouco melhor a sua transformação corporal em dinossauro E o que eu notei aqui que sua forma humana Parecia que ele tinha um braço mecânico Inclusive com o Kid preso até pensei que ele tinha pego o braço do Kid E ele mantém esse braço Logo no segundo quadro menor ele aparece Na cena maior não é possível ver direito Mas ele tem sim aquele braço que parece mecânico Então dá pra notar que ele manteve aquela coisa ali no seu braço mesmo transformado Inclusive ele mantém os seus óculos estilosos quando se transformou Pode ser que seja apenas um adorno de vestuário Ou que realmente seja uma parte mecânica Se for isso é bem interessante Porque podemos ver que transformações de Akuma no Mi Não afetam próteses Mas o que vocês acham? É um adorno ou é uma prótese? Teorizem aí nos comentários Porque enquanto você pensou na resposta Big Mom completa o seu Seu Inagei aplica um Yippon em Queen O homem que vale mais de um bilhão Acaba derrotado com apenas dois movimentos Mama é um absurdo Eu espero poder ver todo o seu poder agora no arco de One E digo mais Nem tente julgar o poder de Queen Big Mom está em outro patamar Com apenas cinco anos de idade Ela derrotou um gigante lendário Com apenas um golpe Como Oda escreveu nas páginas A lógica não se aplica a ela Big Mom depois que girou Queen E o jogou para longe no chão Ele acaba caindo sem se movimentar E acaba retornando gradualmente ao seu corpo humano Curiosamente ele acertou a fonte Onde Kid e Killer estavam sendo afogados E felizmente eles saíram da água por conta disso O que achei maravilhoso Porque não queria que o Luffy salvasse o Kid Isso mantém em dúvida a possível aliança deles E que só deve acontecer quando Chopper Ou quem sabe Usopp Que em uma de suas mentiras Disse que queria criar um remédio que curasse tudo Conseguirem a cura para as Smiles Isso deve forçar ou mesmo mudar A opinião de Kid sobre os chapéus de palha E a cela de Kawamatsu me foi destruída na sequência Ela deve ter mais de 20 capítulos em que só vemos a silhueta de Kawamatsu Imagine só que sacada sensacional Quando ele finalmente aparecer Ele ser o homem silhueta Ele comeu a Akuma no Mi da silhueta Que deixa ele sem forma Apenas uma sombra Seria interessante Mas brincadeiras a parte Já vimos as três calamidades e suas transformações Já vimos o próprio Kaido transformado E o mistério do Kappa ainda permanece O bom que já caminhamos para enfim Ter aí a sua aparição Ficam totalmente espantados E surge Daifugo Que aquele que tem a smile do escorpião E cogita atirar em Big Mom Mas ele é impedido pelo diretor da prisão Que decide entrar em contato com o Kaido Mas o sistema de comunicação foi destruído Então eles não podem entrar em contato com Onigashima A cena muda lá para a torre dos oficiais da prisão de Udon Onde Raizo já se esgueirou para roubar as chaves das algemas de Kawamatsu Karibou havia dito a ele que tinha um ponto fraco no sistema de comunicação Permitindo que ele destruísse E o engraçado é a tecnologia de Udon Eles usam Smart Stanish Uma clara referência aos smartphones E que ainda deu uma cutucada ali Veio uma cutucada do Oda Dizendo que o maior problema deles É a falta de sinal E olha só hein Karibou cooperando mesmo aí Com o Luffy Quem queria o décimo primeiro chapéu de palha Acabou de achar um candidato hein O Luffy é capaz de chamar ele sim Mas na sequência vai levar um cascudão De Nami Mas conhecendo a figura de Karibou Na primeira oportunidade ele vai aprontar Mesmo assim acho que os poderes dele Vão ser muito importantes para a guerra final Ele consegue imobilizar muita gente E contra o exército dos piratas das bestas Seu poder deve ser bem útil E de volta a Mama Ela conseguiu o tal do pote de doce O xiruco doce de feijão Mas ela abre o acha vazio E a cena dela olhando o pote é digna de um mangá de terror Porém esse terror é quebrado Na próxima cena quando os guardas da prisão percebem E começam a correr em todas as direções É uma cena bem engraçada Aliás eles confirmam a quarta calamidade do ano Uma calamidade imprevisível A larica de Big Mom Por não encontrar o seu doce preferido Para completar quem chega em cena Luffy lufando Que acaba pensando alto demais Dizendo aquele doce estava bem gostoso Os olhos da Big Mom se saíssem laser ali Ela seria o ciclope dos X-Men O Chopper começa a chorar Porque quando eles finalmente encontram o Luffy Ele novamente entra em problemas Dizendo que comeu doce que Big Mom andou tanto para buscar Então Luffy entrou em problemas E que problemas hein Pois Big Mom direcionou toda a sua raiva para ele Interessante que o Queen estava acordado nessa cena Mas ainda no chão imóvel Ele nota que o Lufão também falou do doce Bom Big Mom vira e ataca Luffy Que acaba sendo empurrado para a borda do ringue Ele diz a Big Mom que ele vai morrer Se ele cair para fora Por conta das coleiras que ele utiliza E Mama ainda não despertou com a larica Não recuperou todas as suas memórias Pois ela pergunta quem diabos é Big Mom E legal é o Luffy achando que ela não reconheceu Ele por conta da sua roupa de samurai Acontece que Big Mom não consegue recuperar suas memórias Interessante Ela quer o doce Para que ela possa compartilhá-lo Com os aldeões que a salvaram Eu acho que vai ser o momento de Otama brilhar mais uma vez Mas provavelmente somente no próximo capítulo Porque falando em capítulo Temos agora o ápice O ápice do capítulo A furiosa Big Mom derruba Vovô Ryo e Luffy fora do ringue E os colares começam a apitar E o Luffy em um momento ali de desespero Ele agarra o vovô Ryo Agarra sua coleira usando o haki E consegue retirar elas O que dá aquela mexida Opa, pera aí O que aconteceu aqui? O pessoal me mandou umas mensagens Agora pela manhã Quando eu estava editando o vídeo Dizendo se não era possível Ser o despertar da Akuma no Mi do Luffy Pela forma que a coleira se dobrou Antes de ser retirada Sinceramente acredito que ainda não teremos O despertar da Akuma no Mi do Luffy Que por sinal eu não acho que seja Nada parecida com o controle de ambiente De Don Flamingo ou de Katakuri Se quiser faça um vídeo sobre isso depois Bom, nesse ponto podemos ver claramente O haki sendo usado O Luffy vem treinando o haki o arco inteiro Então faz todo sentido ele brilhar agora Ele despertou o tal do haki avançado E ele usou o mesmo artifício que o Rayleigh Usou na casa de leilões para salvar Kami Que tinha um colar explosivo Lá na casa de leilões Luffy conseguiu alcançar um novo nível Agora imagine o poder disso Aplicado no Snake Man O absurdo que vai virar O próprio Hyo fica impressionado O que reforça ainda mais São as cenas seguintes Sabendo o quão terrível Big Mom é Luffy agarra o vovô Hyo E começa a fugir Mas o Hyo se recusa E fica bem na frente De Big Mom O treinamento ainda não acabou A verdadeira força só floresce Em momentos de perigo O Luffy entende e decide enfrentar Big Mom Para proteger o vovô Hyo Ele fica na frente de Big Mom E grita Venha Yonko Que cena final arrepiante Mais legal ainda a frase final Supere a parede Supere Big Mom Esse capítulo me deixou a mil Um detalhe é o vovô Hyo Ele no seu auge deve ter sido Um baita de um samurai Porque ficar de costas para Big Mom Esperando Luffy salvá-lo Mostra o tipo de coragem Que ele possui Eu adorei esse personagem Sinceramente eu gostei bastante Ainda mais com essas cenas Mostra aí Como os samurais de Wano São honrados Corajosos E bravos Eu espero que ele seja Um estilo de mestre Kameli Que ele consiga Recuperar a sua força E fique bem forte Quem sabe uma homenagem Para o mestre de Goku Seria interessante Porque o vovô Hyo Me surpreendeu Nessas cenas finais Deixando ali Que o Luffy O salvasse De Big Mom Na larica do doce Rapaz Que capítulo galera O que vocês acharam Desse capítulo Vocês acham que foi despertar Teve alguma coisa Despertar naquela cena Do Luffy Ou foi só o Haki Avançado Que ele vinha treinando Eu acredito Piamente Nesta última parte Que foi Haki Que ele utilizou Não acho que teve nada De despertar Como eu disse Eu acho que o despertar Do Luffy Vai ser totalmente diferente Faça um vídeo Se vocês quiserem Deixem nos comentários E mais uma vez Não julguem ainda A força De Queen Eu queria ver ele Principalmente por conta Da One Piece Magazine Que saiu Que disse que o Queen É muito ágil Ou seja Ele tem uma velocidade Incrível E na sua forma híbrida Devemos ver aí A capacidade De poder dele Além de ser Um tanque Ele deve ser um tanque Deve aguentar muita porrada Então acho que vamos ver Os poderes Das calamidades Contra personagens De nível menor Ou igual Porque Big Mom Não dá nem pra comparar Big Mom Somente Kaido chegando Eu queria que a ligação Fosse completada Eu queria Kaido Ali Pra bater um papo Com Big Mom Seria bem interessante Como Big Mom Vai se desenrolar Nesse ar Que eu acho que No próximo capítulo O Tama deve chegar E falar Olha para Porque ele também É daquela aldeia Enfim Ela vai intervir Não deve rolar Um embate Entre os dois Será que o Luffy Peita Big Mom O que você acha Deixa nos comentários Galera Muito obrigado Por assistirem esse vídeo Vocês são demais Quase batendo 100 mil inscritos Muito feliz Eu só queria Alguns amigos Conseguir 100 mil Chegando no 100k A gente faz uma live Um especial Alguma coisa Mas muito obrigado Gostou? Likezão Compartilhe o vídeo Para o seu amigo Que não viu os detalhes Desse capítulo ainda Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui Tchau Tchau